Música Deputado denuncia o atraso no pagamento dos salários dos funcionários da fábrica de preservativos em Chapuri no interior do estado. Agora o detalhe é que essa não é a primeira vez que os trabalhadores se deparam com essa mesma situação. Em funcionamento desde 2008, a Anatex pretendia ser um projeto pioneiro, associar o uso sustentável da floresta à tecnologia de ponta para a produção de preservativos. O convênio do governo do estado com o Ministério da Saúde garante a compra de 100 milhões de camisinhas por ano, material que é usado nos programas federais de combate às DSTs. Mas só neste ano de 2015 já é a segunda vez que os salários dos funcionários atrasam. A cobrança foi feita pelo deputado Antônio Pedro. E funcionários ali me procuraram para dizer, deputado, o senhor daquela vez quando foi lá e denunciou, logo eles fizeram a reunião e conseguiram pagar pelo menos um mês. E agora nós estamos atrasados dois meses, estamos indo para o terceiro mês sem receber novamente. Música 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 Música